Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, um segredo, guardei o sentimento e me sufoquei E agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, tô cantando tudo e não tô negando o que vou dizer Mas não vai pecar, e se eu tiver errado, o que se dá? Hum, Deus, eu vou ser